Olá pessoal, é com muita alegria que nós estamos aqui para mostrar para vocês a logomarca comemorativa dos 200 anos. Foi um concurso muito bom, foi um concurso muito competitivo, onde nós tivemos várias pessoas que se inscreveram, além da nossa expectativa, e deu um trabalho danado para escolher, porque foram todos de excelente qualidade. Mas o vencedor foi o Denis Seiber, que vai dar uma palavrinha para vocês. Olá pessoal, foi com muita alegria que eu recebi a notícia de que minha marca foi escolhida para comemorar uns 200 anos do município. Apesar de hoje eu não estar mais morando aí, hoje eu estou no Rio, foi nessa cidade que eu passei anos muito importantes que ajudaram bastante na formação da minha vida profissional. Eu busquei representar no relevo as belezas naturais, que são uma parte tão significativa da memória efetiva que a cidade deixa nas pessoas que passam por ela. Bom, então fica aqui o meu agradecimento e o desejo de mais 200 anos de muito crescimento e paz para a Nova Friburgo. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar o Denis Seiber pelo bonito trabalho apresentado e agradecer a todos vocês que também se inscreveram e participaram. Muito obrigado, um forte abraço e agora vamos então conhecer a logomarca dos 200 anos de Nova Friburgo.